Oi Olá Fala pra mim, diz a verdade O que mudou assim, tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender O que não me telefona, tem notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois na sua falta Uma parte ao começo, outra ao fim É a sua indiferença que me mata E me mata Coração divide em dois na sua falta Na sua falta Na sua falta Fala pra mim, diz a verdade O que mudou assim, tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender O que não me telefona, tem notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois na sua falta Uma parte é o começo, a outra ao fim É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença que me mata Coração divide em dois na sua falta Na sua falta Na sua falta É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois na sua falta Uma parte é o começo, a outra ao fim Dezo no dentro Vez em dois na sua falta Vez em dois na sua falta Legenda Adriana Zanotto